As posturas são os momentos de imobilidade que não se realizam sobre apoio reduzido. A ausência de movimento, traduzida normalmente pela expressão ficar em estátua, pode ser um objetivo em que se tenta atingir a imobilidade total em que a respiração, a distribuição do peso pelos apoios e a fixação do olhar assumem importância particular. Legenda Adriana Zanotto